Tudo na vida está a esquecer o dia que passa. Não importa que hoje seja qualquer coisa triste. Um cedro, areias, raízes, ou asa de anjo caída num paul. O navio que passou além da barra já não lembra a barra. Tu olhas nas estranhas águas que há de sulcar e nas estranhas gentes que o esperam em estranhos portos. Hoje corre-te um rio dos olhos e dos olhos arrancas limos e morcegos. Ah, mas a tua vitória está em saber que não é ovo o fim e que há certezas firmes e belas que nem os olhos vesgos podem negar. Hoje é o dia da manhã.